É, e uma outra coisa também que chocou bastante o mundo do xadrez nessas últimas semanas foi a decisão do Carlsen de abandonar o título dele, né, eu sinceramente não imaginava que poderia acontecer uma coisa dessas, né, eu realmente pensei que talvez até ele desistiria do título, mas sob condições muito específicas ali, dele poder voltar pra jogar uma revanche caso ele quisesse, sei lá, mas ele simplesmente abrir mão e ficar por isso eu não imaginava de verdade. Essa foi uma coisa muito, muito curiosa. Eu só fiquei um pouco surpreso com algumas, enfim, opiniões que eu vi o pessoal emitindo a respeito desse assunto, porque assim, por exemplo, eu vi bastante gente falando que agora o título mundial ele foi desvalorizado, né, que o campeonato mundial ele foi desvalorizado, porque se o melhor jogador do mundo não tá participando, então qual exatamente é o ponto, né, desse torneio. Mas assim, eu até entendo a linha de raciocínio, mas por outro lado eu não entendo muito, porque isso nunca esteve realmente em jogo nos últimos anos. Tentem imaginar o seguinte, o Carlsen jogou com o Nepo, né, no match passado. Se o Nepo tivesse ganhado aquele match, isso não teria, isso não significaria que ele é mais forte que o Carlsen, né, ele ainda precisaria demonstrar isso nos torneios, coisa que dificilmente aconteceria, porque de lá pra cá o Carlsen continuou mostrando ali a dominância dele. E eu realmente não acho que um match vai mudar uma situação como essa, né, uma dominância de 10, 15 anos que o Carlsen já estabeleceu ali sobre o mundo dos xadrez. Eu realmente não acho que os matchs que o Carlsen tem jogado tenham esse peso, mas... Claro, seria uma coisa muito importante pra carreira desses jogadores derrotar o Carlsen, assim, historicamente esse título ele é muito importante. Mas eu não acho que nessa altura do campeonato você ganhar um match do Carlsen significa que você é o melhor jogador do mundo, né, você ainda vai precisar demonstrar isso nos torneios e eu não vejo isso acontecendo também. Então, talvez isso é uma outra coisa que estava incomodando um pouco o Carlsen, né, ou seja, ele não está jogando por absolutamente nada mesmo, além da parte financeira e tudo. E, assim, se ele perdeu o match, pode ser que algumas pessoas passem a falar coisas como essa, né, que o cara joga melhor que ele e tudo. Mas quem acompanha o mundo do xadrez e tudo mais sabe que isso não funciona exatamente assim, né. A gente tem, inclusive, um exemplo na história do xadrez, na verdade mais de um, mas o mais recente, que foi o match Kerminic contra Kasparov. O Kerminic ganhou aquele match, mas, assim, se vocês perguntarem para, literalmente, todas as pessoas que viveram ali nesse mesmo momento, né, dos anos 2000 e tudo mais, você não vai achar ninguém que pensa que o Kerminic estava jogando melhor que o Kasparov naquele momento, né. Ele ganhou o match, só que nos anos seguintes o Kasparov continuou demonstrando, né, que ele era um jogador mais forte e que, caso acontecesse uma revanche, seria difícil para o Kerminic, né, então, não estou dizendo que ele não teria chance, né, poderia acontecer de ele ganhar de novo, mas, mas, assim, a percepção pública é que o Kasparov continuava sendo o jogador dominante, né, e isso ficava também evidenciado ali no próprio rating do Kasparov, que sempre foi mais alto que o dos outros jogadores. Então, é, eu continuo achando que o rating é uma, é a única forma ali, realmente, de a gente medir essas coisas e que o título, de um modo geral, ele perdeu já esse peso já tem um bom tempo. É, eu não acho que você simplesmente ser campeão do mundo, é, claro, de novo, é uma coisa muito importante, gente, mas, enfim, você ainda precisa continuar demonstrando coisas na sequência. Então, assim, esse match que vai acontecer agora entre o Nipio e o Ding, eu acho que é uma coisa muito bem-vinda para o mundo do xadrez, né, porque você vai dar uma injeção de ânimo muito grande ali para quem ganhar esse match tentar correr atrás de convencer as pessoas de que, realmente, o cara é o melhor jogador do mundo, né, que foi o que aconteceu com o Karpov, por exemplo, em 75. Então, quando o Karpov ganha o match por ausência do Fischer, aquilo deu uma injeção de ânimo ali nele, de começar a jogar um torneio atrás do outro, para ele mostrar que ele não era inferior ao Fischer, né, então, assim, sem o título, talvez ele não teria jogado tantos torneios, assim, nos 10 anos seguintes, né, mas, do jeito que aconteceu, acabou ficando uma situação ali onde o pessoal imediatamente começou a comentar, ah, tá, você é o campeão do mundo, mas é óbvio que o Fischer joga melhor do que você, né, então, então, assim, o Karpov, nessa ânsia de mostrar que ele era mais do que isso, ele começou a jogar um torneio atrás do outro e, assim, em pouco tempo, já não era mais todo mundo que falava isso daí, né, as pessoas já começaram a falar, bom, se tivesse um match entre esses dois caras, eu já não sei se seria tão simples assim, e hoje em dia até se discute, né, se o Karpov não teria realmente ganhado aquele match ou não, enfim, mas o meu ponto é que, assim, é uma coisa que pode movimentar o mundo do xadrez para melhor, né, e que também vai ser muito importante aí para a carreira tanto do Nepo quanto do Dink, né, enfim, independente de quem ganhar o match. Porque, de novo, do jeito que estava, eu via esses match pelo Campeonato Mundial, mas como uma coisa, assim, como um momento ali para a gente acompanhar partidas de altíssimo nível, analisar essas partidas, também é um momento importante, historicamente falando, mas não era nada que estava colocando em risco ali a posição de dominância do Carlsen, né, porque isso eu realmente não vejo acontecendo, né, não se a gente continuar comparando ele com esses mesmos jogadores que ele está jogando já faz coisa de 10, 15 anos, né, então, assim, eu entendo, né, essa frustração que todo mundo está sentindo um pouco, né, de ver que o Carlsen não está mais jogando e tudo, mas eu não acho que o título de Campeão Mundial ele desvalorizou por causa disso, né, eu acho que ele já não tinha mais, ou seja, é o Carlsen, o melhor jogador do mundo, né, esse continua sendo um torneio ali, mais um torneio de altíssima importância, e é isso, né, eu realmente fiquei, de uma certa forma, eu fiquei, não sei se feliz, mas eu achei legal, sabe, acho que pode acabar realmente motivando aí esses caras agora, mas vamos ver.